Seu meu Deus, abençoa minha vida, me guarda, me livra de todo o mal, me ajuda que essa menina terrível que fica me mandando mensagem, já mandou. Oi, Rodriguinho, vem aqui em casa, eu tô sozinho, peladinha, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado. Ei, tchei, 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 vou orar, vou orar, o papá abençoa minha vida, abençoa, me livra de todo o mal, abençoa meus pecados, me livra das bênçãos, o que que é essa? Não, tá queimado, tá queimado, ô Jesus, me guarda, me livra, me coisa, me... não aguento nem nem orar mais, Jesus, só fica com Deus aí, eu não aguento nem orar mais não, vai dormir, vê se melhora, melhor dormir do que pecar. Tá na hora do culto, vamos pra igreja. Você quer saber de uma coisa? Eu não vou pra culto não, vou lá na casa daquela mulher, aproveitar que a mãe dela já deve ter chegado, e eu vou falar umas coisas pra aquela irmã. Vai lá pra orar pra aquela filha dela, terrível, que fica tentando me desviar. Eu vou lá, é isso que eu vou fazer. Me desculpe, vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de um crentelho, camisa amassada, gravata lilás, Bem na hora da vigília, que a senhora não vai mais, faz três dias que eu não oro direito. Sua filha me mandou um estorpeito, uma foto pelada, olha o que ela fala. Eu tô sozinha, vem correndo aqui na minha casa. Irmã Maria, deixa eu orar pra sua filha, ela deve tá com pomba a girar, essa menina quer me tirar do céu. Irmã Maria, deixa eu orar pra sua filha, ela deve tá com pomba a girar, essa menina quer me tirar do céu. É conhecida como a Jezabel. Mas olha só quem tá de volta! É o Rodrigo Fernandes, tudo bom? Tudo bacana? Vamos tomar um cafezinho, filho? Já tomou um cafezinho hoje? É bom tomar café, o pessoal fala que café mata. Café mata! Vai morrer com esse café. Aí você fala, melhor morrer café do que sem. Que coisa tremenda, meu Jesus! Isso aqui é de Deus, foi Deus que fez o café. O nome já diz café, porque foi fé, porque foi Deus que fez. Se fosse o diabo, seria cá, incredulidade. Café é de Deus. Eita, que coisa tremenda de Deus! Você já tomou o café caboclo? É aquele café que é tão ralo que você colocou aí, que dá pra ver o caboclo do outro lado. Mas esse não tá ralo, não. Tá forte esse. Eu preparei a piada pra um café ralo. Mas eu não gosto de café ralo, não gosto de café amargo? Vira março, rapaz! Eu não gosto de tomar café amargo? Quando eu era criança, eu falei pro meu vô, vô, me dá um Nesquik! Ele falou, vira março, rapaz! Ô, menino, toma Nesquik, não! Toma café amargo! Vamos tomar um café? E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tava morrendo de saudade de vocês. Esse dia eu tava pensando que eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar, raciocinar e refletir. Eu tava pensando aqui o seguinte, me ajudem aí. Se uma irmã gosta de revelação, ela é do manto ou ela é do pagode? Sobre a cabeça de um homem, eu tô chamando ele de Carlos Eduardo. Tu conhece alguém com esse nome, Carlos Eduardo? Qual é o nome do teu marido? Olha que revelação! Se um pastor está procurando trabalho, ele tá desempregado ou ele tá desfazendo uma cumba? Não sei. Você já parou pra pensar como que surgiram as músicas evangélicas? Boa noite! Oi, Denise! Boa noite! O que você trouxe pra gente hoje? Ah, ótimo! Boa noite! Boa noite, Denise! O que você trouxe pra nós hoje? Tô soma refrigerante! Ah, que bom! Fica à vontade! Obrigado! Boa noite! Boa noite! Como é que você tá, Anjo? Bem! O que você trouxe pra nós hoje? Um café? Ah, ótimo! Adoro café! Obrigada! De nada! Oi, Rodrigo! Oi! Tô bem com você? Quanto tempo! Tudo choro! E aí você trouxe pra nós? Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Uma fome e uma sede Eu não trouxe nada Oh, menino! O que é isso, rapaz? O que você tá arrumando aí? É... Brincadeira que eu aprendi na escola Larga de ser boba, rapaz! Que brincadeira boba! Pô, para de ser bobo, meu filho Faz mal não, isso é uma brincadeira de criança Mas tá mal, né? Então deixa o menino rodar Deixa o menino Pessoal, é o seguinte Deixa eu fazer um desafio aqui Com esse negócio de ficar rodando Tem R$50,00 aqui Eu vou colocar R$50,00 debaixo desse galão aqui, ó Desafio, hein? O desafio é o seguinte Tem que rodar 20 vezes Quem rodar 20 vezes mais rápido Não, na verdade é É 20 vezes Tem que chegar ali e pegar o dinheiro primeiro Quem rodar 20 vezes Chegar e pegar o primeiro dinheiro, ganha Combinado? Então vamos lá É 20 vezes, hein? Quem chegar primeiro, ganha 1, 2, 3 Pera aí 1, 2, 3 E vai! 1 2 3 4 5 5 6 7 8 12 9 10 10 11 Vai, mais na cabeça Não dá aquela cabeça, não 12 Segura o cabelo É 20 vezes Vamos lá, gente Vai, é 20 vezes Vai 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 9 9 3 14 16 7 2 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 11 12 12 13 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 Deixa o like aí, viu? Fala aí toda minha bunda. Não, não que não, mas a velha... Valeu, gente! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like pra me ajudar. Porque eu preciso de like. Porque like é igual views. Views é igual dinheiro. Dinheiro é igual felicidade. Felicidade é igual Jesus. Deixa aí o seu like. Um beijo pra vocês. Falou! Olha, eu já tava indo dormir. Eu tava editando o vídeo aqui. Esqueci de mandar um abraço pro Marcelo, que me ajudou na paródia. Na letra da paródia. Valeu, Marcelo! O link do canal dele tá aqui na descrição. Valeu, gente! Um abraço!